15 outras começaram a vender por 20 e e como eu tinha um número de venda muito grande número de venda muito bom por dia às vezes a gente enviava aí às vezes cinco caixas dez caixas de ovos é digo de ovo de de idas né não de caixinhas de 30 ovo não eu digo de pedidos a gente tinha cinco pedidos tinha dez né isso é um número que eu considerava bom né porque me dava um lucro bom então algumas pessoas chegaram para mim começaram a ligar para mim e dizer aí você vai ter que baixar você vai ter que aumentar seu preço porque você tem que ir se igualar aos outros a gente vende aqui por 12 a gente vende aqui por por 20 e você não pode vender por 8 mas como que eu não posso vender por hoje se eu compro a ração e se eu crio as codornas eu compro as gaiolas eu sei que eu tô tendo um lucro bom vendendo a 8 porque eu vou vender por 20 15 18 eu vou vender por um preço que eu acho justo né eu vou vender por um preço que eu tenho acesso agora eu entendo algumas pessoas alguns criadores que não têm acesso a um preço bom e de ração né que não tenha que não tem pessoas que não tem ração na cidade acaba comprando muito caro um quilo quatro cinco reais eu não tenho como ele vender um ovo barato mas se eu tinha acesso a uma possibilidade de oferecer um preço melhor então eu fazia isso eu faço isso entendeu eu não sou é como eu já falei de dizer eu quero ganhar sem 100% no negócio tem pessoa que diz para mim aí tem que ganhar até 200 por cento porque se você perder e tal já não fica no prejuízo bom galera eu defendo um lucro justo um preço bom e uma rotatividade rápida eu não gosto de ter produto parado na pratoleira eu não gosto de perder venda eu não gosto de brigar com preço né agora nosso preço é justo também também a gente não vai ficar pente achando também direto né tem pessoas que quer que pente em cheio demais aí acaba também às vezes complicando um pouco a negociação que nosso preço já é ótimo e é e tem aqui outra coisa pessoal é a questão do e outros materiais a gente não vem só isso aqui não a gente vende muita coisa mais mas não então o vídeo vai ficar muito longo né é quem tiver interesse pode entrar em contato aí com a gente e podem ter em contato comigo podem ter em contato com o o grego que ajudou bastante nessa noite né ajudou aí respondendo bastante pergunta a gente também tem outros parceiros aí e tá com a gente sempre ajudando fazendo e é isso aí também para atender bem para talvez o bem talvez não muito rápido mas espera um pouquinho tem paciência que a gente responde preço justo preço bom a gente já manda tudo programado da garantia de entrega é e manda tudo certinho e a gente fica esperando seu contato a gente fica esperando a gente pode até deixar o eu vou deixar aqui o contato mais tarde é para facilitar aqui a a procura de vocês galera valeu mesmo a gente teve 42 likes aí foi ótimo não sei se alguém se inscreveu né tem no momento aqui 26 né mas eu creio que já tenha bastante gente passada aqui pela live e não pode ter podido ficar o tempo todo mas esses que estão aí se não foi escrito se inscreve dá uma força aí a gente sempre tá postando vídeo ajudando é de alguma forma e é isso aí agradeço a todos valeu mesmo boa noite fique com Deus e tamo junto até a próxima live na próxima live aí a gente procurar algum tema aí a pedido dos inscritos para a gente tá aí é ajudando tirando dúvidas e oferecendo o melhor preço do Brasil valeu fica com Deus até a próxima vez galera é um abraço aí do criatório taf né taf taf valeu até o próximo vídeo E aí